Aqui é o professor Cristiano, professor da Rede Municipal de Duque de Caxias, professor da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Estou aqui hoje para declarar meu total apoio à Chapa 1. Esse apoio vem de longa data, porque são pessoas corajosas, que lutam, que batalham pelos nossos direitos, direitos que nunca tiveram tão ameaçados como ultimamente tem acontecido. São anos sem aumento, são anos com total descaso, total desrespeito, e essas pessoas nunca esmoreceram. Nem quando nós, como classe, como trabalhadores, como professores, mesmo quando a gente esmorece, a gente encontra força nessas pessoas que compõem a Chapa 1. E por isso eu estou aqui agora pedindo a você que você tenha consciência da importância que é ter pessoas tão aguerridas e que acreditam tanto na gente, mesmo quando a gente duvida da gente, o quanto isso é importante e o quanto eles fazem bem e o quanto eles conseguem mudar a realidade, ainda que ela esteja cada vez pior. Por isso eu venho aqui pedir voto para a Chapa 1, acredito nos membros da Chapa 1, acredito na luta, acompanhei muito de perto essa luta, agora eu tive meu filho e estou um pouco afastado, mas é força total, fé, Chapa 1, com certeza, é uma das nossas poucas chances de mudar a realidade que a gente está hoje. Então, meu total apoio à Chapa 1. Chapa 1.